somente pessoas ricas andam a cavalo nada tem vários exemplos vários exemplos de pessoas tem um cara muito legal na minha modalidade mesmo que ele é de uma família super humilde ele foi tratador de cavalos o nilcinho e o cara tá foi tava no rio 2016 ele era tratador foi começou cuidando de cavalo de família humilde e chegou ali foi o cavaleiro reserva na olimpíada da rio 2016 tem outros casos claros para você bancar ali vários cavalos sim mas tem outros caminhos pode ser contratado para para trabalhar para outras pessoas que tem um aras ou que tem outros cavalos não tem caminhos diferentes é o Yuri mesmo que teve no salto ele teve situações financeiras super duras mas aí ele virou um profissional do hipismo tem um tem um muito muitos profissionais que tem um comércio de cavalo né compra e venda de cavalo é mas desculpa só te contar mas quando a gente fala nessa questão mesmo só somente pessoas ricas ou e podem praticar o hipismo eu acho que é por conta que as pessoas fazem a comparação com futebol vão sim porque o futebol você pega uma bola e você consegue mostrar o talento daquele garoto que tá começando daquele jovem que tá começando você consegue identificar rapidamente ali então eu acho que quando as pessoas comentam sobre isso é eu acho que ele é forte então claro ele é mais todo ele tem que ter patrocinador ele é mais ele é talvez mais caro porque existe realmente você tem um cavalo cuidado mais de uma hípica e tudo a mais mas eu quero mostrar aqui que não é a única maneira e principalmente essa questão da escolinha que eu falei sim quem quiser treinar um pouquinho uma vez de semana duas vezes semana é barato mas o preço ele de de uma boa academia para fazer natação e aí